Olá, terminaram as eleições, retomamos os trabalhos na Assembleia Legislativa dentro da normalidade. E hoje teremos a votação do projeto de lei que fixa o piso regional de salário mínimo. Esse projeto o governador mandou em fevereiro. A base do governo ficou até o presente momento impedindo que essa votação fosse feita. Existe uma lei federal que diz o seguinte, os estados podem fixar um piso regional de salário mínimo que seja acima do salário mínimo nacional. Vejam que desde o golpe de 2016, que derrubou o governo Dilma, o salário mínimo não tem mais ganhos reais. O salário mínimo tem ficado congelado, mal e mal recupera a inflação. E aqui no Rio Grande do Sul já é usual, quando são os governos do PT o piso regional tem ganhos reais. Quando são os governos do PMDB e do PSDB, então o piso regional perde para a inflação. Pois bem, não tem sido diferente no governo Eduardo Leite. Ele mandou o projeto em fevereiro, não votaram até agora, ficaram segurando para não votar porque era um ano eleitoral. A eleição foi domingo, hoje eles já põem na pauta. O que está acontecendo? O governador propunha um reajuste de 4,5% que é a inflação do período anterior, já que isso é relativo ao ano de 2019, não é a inflação do ano de 2020. O que a base do governo fez? Fez uma emenda dizendo que o piso não terá reajuste nenhum. Fica congelado o piso regional do salário mínimo. A nossa bancada, a bancada do PT, estamos apresentando duas emendas. Uma que diz o seguinte, a partir de 1º de dezembro o piso regional tem um reajuste de 4,5%. Isso é muito importante, porque daí quando chegar o ano que vem, que tem que fazer a nova lei do piso regional, não se perdeu os 4,5% da inflação de 2019. E de fevereiro a dezembro, que não foi pago, deveria ter sido desde fevereiro esse reajuste, nós estamos dizendo o seguinte, será pago através de um abono parcelado em 12 vezes. Esse é o nosso compromisso com a renda dos trabalhadores. E o compromisso deles é sempre derrochar os trabalhadores. Vejam que inclusive, do ponto de vista da economia, uma burrice isso. porque se aumenta os salários, o comércio vende mais, porque o poder de consumo das pessoas aumenta. Então, terminada a eleição, eles dão mais um golpe, enganaram as pessoas durante a eleição, e agora, enfim, estão lá mais uma vez arrochando os salários dos trabalhadores e trabalhadoras. E agora, enfim, estamos lá mais um golpe, enganaram as pessoas durante a eleição,